Olá, eu sou a professora Jussarinha da Escola Municipal Mônica de Castro Carneiro e estou com vocês aqui agora no Conexão Escola TV toda sexta-feira com as videoaulas para o quinto ano Agrupamento É. Conto com a sua audiência e a sua participação. Vem comigo! E aí meu povo, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Conexão Escola TV. Eu, eu sou a professora Jussarinha. A aula de hoje é de ciências e vamos entender um pouco sobre os sistemas do corpo humano, ok? Vamos saber um pouquinho mais sobre a nossa máquina humana. Hoje vamos falar sobre alguns sistemas do nosso corpo. Se liga e vamos entender um pouco mais dessa máquina que é você. Nosso corpo, ele é formado por diversos sistemas. Nesta aula de hoje, nós vamos falar apenas sobre três, ok? Sobre o sistema digestório, respiratório e circulatório. Nas pessoas saudáveis, eles devem funcionar em total sincronia, como uma linha de produção, saca? Para isso, é necessário que ocorra uma boa relação entre eles. Porém, para compreender as atividades de cada sistema, é necessário analisar as suas principais funções. Veja só aqui comigo. O sistema digestório. O sistema digestório, ele é o responsável pela absorção de nutrientes importantes, retirado dos alimentos ingeridos. Ele é formado pelo tubo digestório, que vai da boca, passa pela faringe, esôfago e estômago, chegando ao intestino delgado e grosso, até o ânus. Esse sistema realiza dois tipos de digestão. Olha só que legal. A digestão mecânica, ela é realizada pela trituração dos alimentos na boca e a digestão química, que faz a digestão dos alimentos através das enzimas. Além disso, esse sistema é composto usado por órgãos anexos que inclui as glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Vejamos. Vejamos. Sistema respiratório. Ah, inspira. Inspira e bora falar sobre o sistema respiratório. Ele é um dos principais sistemas do corpo humano. é constituído pelos pulmões e vias respiratórias, as cavidades nasais, paringe, laringe, traqueia e brônquios, que são responsáveis por fazer o transporte do oxigênio para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Acompanhe comigo. Além disso, o sistema respiratório é responsável pela eliminação de gás carbônico retirado lá de dentro das células. Como é um sistema delicado, existem algumas doenças respiratórias que acabam atrapalhando o desempenho de suas funções, como a rinite, a bronquite e a asma. Olha só, pessoal. Chegou a vez de falarmos sobre o sistema circulatório. Aqui encontramos o responsável por realizar o transporte de todo o sangue em nosso corpo. Além do sangue, ele é composto pelo coração e vasos sanguíneos, as artérias, veias e vasos capilares. Se você passar seu dedinho aqui perto do pescocinho, aqui assim, você vai achar uma veia bem mais grossa, bem mais calibrosa. Não é veia, professora. É artéria. Se liga. Assim, o sistema também transporta o oxigênio e demais nutrientes para diversas regiões do corpo. Outras funções desempenhadas por este sistema são, vejamos aqui na TV, o transporte de gás carbônico e resíduos das células, a manutenção, o equilíbrio ácido básico do corpo, a proteção contra doenças e regulação da temperatura corporal. Ah, pessoal, agora eu quero saber se você compreendeu um pouco mais sobre a digestão, respiração e circulação do sangue no seu corpo. Compreendeu? Ah, bacana! Eu espero mesmo que sim. Afinal, hoje, vimos um pouquinho sobre nossa digestão, respiração e circulação. Como tudo funciona juntinho, hein, pessoal? Cada pedacinho depende um do outro. Por isso que o nosso corpo é sistemático. O que é sistemático, professora? Uma pessoa sistemática é uma pessoa que gosta de tudo certinho. Assim é o nosso corpo, um senhor sistemático. Uma máquina que depende muito de cada pecinha que aqui está. Muito em breve, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a máquina do nosso corpo, ok? Aguardem! Nas próximas aulas de ciência, a gente chega lá. Veja as perguntas e responda aí no seu caderno com cuidado e muita atenção. É um desafio para vocês, para mim também. Bora pesquisar um pouco. Você pode olhar na internet, no seu livro didático ou em outro material que você tenha acesso. Pode até conversar com a sua família, com seus amigos que estão aí na sua casa. O que significa a palavra integração? Então, questão 2, será que existe alguma integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório? Sim ou não? Como isso acontece? Qual a função de cada um desses sistemas? Olha só pessoal, depois que você pesquisou e escreveu sua resposta aí no seu caderno, pense um pouquinho mais e responda essa última pergunta. Questão 3. Será que nós poderíamos sobreviver se esses sistemas do corpo humano não fossem integrados? Explique aí para mim com suas palavras. Olha pessoal, daqui a pouco eu já estou indo embora. Mas antes eu quero saber, como que está a sua saúde? Nessa época de pandemia, é legal que você se cuide. Tome bastante água, fique em casa. Se precisar de sair, use máscara. Lave as mãozinhas com bastante água e sabão. E use álcool em gel, ok? Assim, você estará se protegendo e salvando a vida de quem você ama. É muito importante. Afinal, de todas as formas, estamos cuidando da nossa máquina, do nosso corpo humano tão sistemático. Não se esqueçam disso. Bem, moçada, eu já vou indo embora porque meu estômago está ruendo de fome. Beijos da professora Jussarinha para todos vocês. Tchauzinho, pessoal! Tchau! 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 Tchau!